A CIDADE NO BRASIL Vive preso nas algemas do pecado Envolvido pelos vícios, já nem sabe o que é orar Entre uma esquina e outra está sentado a chorar Por que partiu assim, deixando tudo? Trocando a mão de Cristo pelo mundo Por que partiu assim, deixando tudo? Trocando a mão de Cristo pelo mundo Você pensa que é assim, fica fazendo o que bem quer Não se lembra mais o Cristo que um dia te salvou Sem amor, sem paz na alma, já nem sabe o que é a calma Vive preso nas algemas do pecado Envolvido pelos vícios, já nem sabe o que é orar Entre uma esquina e outra está sentado a chorar Por que partiu assim, deixando tudo? Trocando a mão de Cristo pelo mundo Por que partiu assim, deixando tudo? Trocando a mão de Cristo pelo mundo Por que partiu assim, deixando tudo? Por que partiu assim, deixando tudo? Trocando a mão de Cristo pelo mundo Por que partiu assim, deixando tudo? Trocando o que partiu assim, deixando tudo? Trocando a mão de Cristo pelo mundo Trocando o que partiu assim, deixando tudo? Amém